Vambora! Five Nights at Freddy's Fazbear Frights Into the Pit, nada mais nada menos do que um FNAFzinho, uma fanguinha inspirada aqui no livro do Into the Pit. Sabemos que vai lançar um game também sobre Into the Pit oficial da série de Five Nights, e isso aqui vai ser bastante emocionante. Só que aqui a gente tá um pouquinho diferente do que vai ser no game original, aqui a gente tá numa versão 3D do negócio, então vai realmente dar muito mais medo. E se você não me segue na Twitch, eu acho que é bom você ficar esperto porque eu vou começar a fazer live lá, então se você quer ver eu jogando ao vivo ao mesmo tempo que você pode interagir comigo, mano, só segue lá que fica esperto que eu vou começar a fazer live. Então, sem mais delongas, let's bo... Uh, tá, tem uma cutscene aqui, eu já gostei por causa disso. Tem um S ali pra te cortar? Só que eu não quero cortar não, vamos ver. Ah, eu não entendi... Ótimo? Eita! Mano, tem alguém... Tem alguém deitado nessa cama? Morto? Mano, não tô entendendo nada, cara. Library? Eita, preula! Cara, não deu pra ver. Ah, tá, tava... Ah, as mensagens tá escrita ali no celular, cara. Só sei que vai acontecer alguma coisa na Fred Fazbear Pizza, não deu muito pra entender, cara. Se tivesse uma legendinha, uma legendinha dava pra entender. Uh, já iniciou aqui. Ok. Nossa, mas é que eu tô bebo, é? Eu tô bebo... Eu tô... Eu tô bebo, não é possível. Que fove é esse, cara? E cadê essa lanterna? O cara não tem lanterna. Ah, não. Aí, Quita. Sai fora. Quita. Ai, caramba. Tem como correr. Ó. Começou. Olha aqui. Cara, doido, mano. O cara tá muito estranho. É que eu acho que o cara não tava morto, né, no caso. Eu acho que o cara tava bem dormindo. Olha os animatrongos aqui. Que isso, cara? Mano, o Fox... Ah, tá. O Fox tá aqui. Nossa, mas tá muito escuro. Não tem uma lanterna aqui, não. Olha. O cara não consegue andar. Olha os animatrongos aqui. Tem um bone, o Freddy. Tá bem escuro, mas dá pra enxergar. A tiga aqui, mas dá pra enxergar. Não sei se a gente tem que ir pra nossa sala principal. Pra ver o que nós podemos fazer aqui. Eu sei que é o seguinte. Tá um negócio muito escuro. O cara tá com uma doença na cabeça. Não consegue andar direito. Ele tem um sério problema em andar um pouquinho mais rápido. É. Que estranho. Tá rodando uns barulhos muito estranhos aqui. Olha a piscina aqui, ó. Ou... Me... Ai, caramba. Eu pensei que tinha alguém me vigiando ali. Ah! What the heck? Porta abriu sozinha. Vambora, né? Vambora. Hello? Caraca, mas tá muito escuro aqui. Oh! Caraca. Não, não. Não é possível. Cadê? Não tem que ter lanterna aqui, velho. Tinha um bichando aqui. Oh! Agora que eu tô vendo. Olha aqui. O bichando... Ele tá com frio. O que que tá acontecendo, cara? Oh, bro. Abriu a porta aqui de novo. Eu escutei passo. Eu escutei passo. Tá. Vai aparecer pra nós aqui o bichando de novo. É isso, né? Tá programadinho ali. Olha. Aí, ó. Ele apareceu. Tá cheio de alguma coisa aqui. E aqui nós já tá esperto, né? Só que... Não dá pra enxergar mais nada. Ok. Não dá pra enxergar mais absolutamente nada. Tem uma parede aqui. Tem outra parede aqui. Tem a saída ali de onde nós tava. E... Pra cá tem alguma coisa? É, pra cá não tem mais nada, velho. Pra cá não tem mais nada. Pelo menos é o que eu tô achando. Vamos seguir aqui pela pizzaria normalmente como quem não quer nada. Porque... Ei. What the heck. Não. Tem alguma coisa estranha. Nós tá sonhando. Só pode. Não era pra estar isso acontecendo, né? Não era pra muito isso acontecer, cara. Não tem sentido nenhum isso aqui. Ô, ô. Ô, ô, ô. Que barulho é esse, cara? Que barulho é esse? Para com isso. Stop, man. Olha. Olha o bichando com a voz extra. Queria ter essa voz aí pra cantar, cara. Não? Ah, tá. É, vamos... Vamos embora. Vamos embora aqui. Minha voz tá muito boa, não. Ô. Olha. Olha. Que isso, cara? Parece uma música... Um negócio bizarro, cara. Ô. Tem uma luz aqui brilhante, diferenciada. É, nada. Ok. Vamos embora. É, e é um caminho sem volta. Eu vou tomar Jumpscare aqui quando eu voltar, tenho certeza. Ó, vou virar a cara pra trás e vou tomar Jumpscare. É, falei, falei. Ô. Ó lá, ó. O cara acordou. Ok, ok. Tranquilo. Ainda bem que eu já tava meio ligado. Se Jumpscare aqui já tava meio padrãozinho, né? Já era pra gente saber que isso realmente ia acontecer. É. É o quê? Vai dar uma pisada aqui no celular, né? Porque isso aqui é a coisa padrão que a gente faz. Tá com a mochila. Ele já acorda com a mochila, hein? O bichano, ele é focado. Ele já acorda com a mochila. Ó aqui a mensagem, ó. Eita, Prila. Férias. Vai ser muito legal. Jantou no Jeff's Pizza. Ah, só que é uma conversa padrão. Não tinha nada muito... Nossa. O cara corre meio estranho, mas tá bom, né? Ó, tem como abrir as gavetas. Acho que aqui não deve ter nada. Ô, ô, eu vi... Eu vi uma bola de tênis aqui. Ok, fecha. Fecha. Que beleza. Nossa, que configuração estranha. Tem que ficar literalmente fazendo isso aqui. E ele nem estica o braço, né? Pra dizer que realmente tá pegando. Uma bola de futebol aqui. Tá prula. Isso aqui. Olha. Ok. Vamos parar com isso aqui. Olha, o bicho ainda é desenhista, hein? O bicho ainda é desenhista. Da hora. É, agora você perde... O que é que eu tenho que fazer aqui, cara? Olha, tem um pessimista... É, otimiza pessimista. Artista. Realista. É, ok. Eu não entendi nada. Pega isso aqui. Ele vai precisar pra quebrar isso aqui, não. Oi, toma uma essa merda. Não, ah tá. Não, beleza. Isso aqui. Que merda é essa aqui, velho? O cara tá colecionando uns pedaços de negócio estranho aqui, mano. O que é que, peraí? Tem que pegar o celular aqui, e aí? O cara tinha falado no início, né? Só que eu não prestei atenção. Ligo o PC? Não. Pega o desenho? Opa, tem como interagir com alguma coisa aqui. Peraí. Essa porta... Ah, tá. Esqueci que tem que fazer isso aqui. Ok. Arruma essa porta aqui. Dá um mijão ou não? Ah tá. Beleza. Não sai. Fecharam me fecharam aqui. Veja. Fecharam. Mano. Como é que ele... Passa e abre essa porta aqui. É muito estranho. Nossa, mas aí, cara... Vamos lavar isso aí. Olha. Olha o bichão. Pulo realista, ok? Acho que chegou na TV. Tem um carro esperando a gente ali, hein? Tem um carro esperando a gente. Ele vai esperar a gente, porque a gente vai assistir um pouco de TV, velho. Não? Ah tá. Engraçado os barulhos de sound effects. Não gostei, ó. Da hora, hein? Da hora. Tem mais alguma coisa pra cá? Alguma coisa interessante? Ah, você não tá com fome não, cara? O cara falou que não tá com fome. Vai comer, então vai... Quebra tudo, então. Se não tá com fome, então quebra tudo. Beleza. Eu sempre faço isso quando eu tô sem fome. Opa. Nossa, a gente mora num lugar meio deserto, mas ao mesmo tempo tem bastante vegetação, né? Entre muitas aspas. Aqui não deve ter nada, né? Não tem nem como interagir com o negócio aqui. Agora pra abrir essa porta aqui. Eu passo aqui rapidão, tranquilo. Beleza. Tá, a geladeira tem como interagir? Não. Tem como pegar isso aqui? Ah, vou levar isso aqui comigo, né? Porque vai que eu sinto a fome. Pra cá tem alguma coisa? Sai fora. Minha maçã caiu aqui. Olha a sombra dele, velho. O cara parece um gnomo, mano. Ok, é o cara do super surf. Vambora, mano. Vambora. Olha, tá com a mesma roupa. Só falta o policial aqui. Eita, o policial que no caso vai tá de... Olha. Olha o cara. Tá com pescoção aí. Aceita isso aqui? Não, né? É, acho que o cara falou pra eu pegar alguma coisa na casa dele que ele esqueceu, provavelmente. Porque o cara tá esperando aqui. Só que a gente tem que pegar alguma coisa, né? A gente abre a porta aqui, né? A gente deixa tudo arregaçado, mas é assim mesmo. Beleza. Sobe aqui em cima. Provavelmente deve ser alguma coisa do quarto dele. O que é isso aqui? Passa de dente. Caraca, nem escovou o dente, cara. Nossa, jogou a passa de dente lá da privada. Que ótimo, hein? Que ótimo. É... Como é que abre aqui? Ok, ok. Passou. Beleza. Agora pega o celular. É isso que ele quer? Ou... É, não. Não, talvez não seja isso que ele quer. Oh, tem uns tênis aqui, cara. Faz de flip-flops. Oh. Olha aí, o cara se agachando. Isso aqui é maneiro, hein? É... Não vai calçar nenhum, né? Ele só vai bagunçar. Ele gosta de muito bagunçar. Ele já tá com tênis também, né? Já acordou com tênis. O bicho é preparado pra tudo que tem. Eita. Tem uma caixinha aqui. Será que dá pra não interagir com ela? Caixinha não. Mas conhecida como hack. Não tem como a gente interagir com ela. É... Eu não sei o que tem que fazer, velho. Eu não sei o que tem que fazer. Abre... Abre... Essa porta... Ah, tá. Pra dentro. Ok, né? Eu não sei. Será que dá pra gente ir correndo aqui, ó? Vambora, né? Não, não dá. É ok. Eita, carrão. O cara deu logo um lancer. Vai tomando. É... Eu não consegui entrar aqui, cara. Eu consegui entrar aqui alguma coisa? Minha carteira? Não esqueça minha carteira, não, né? Não. Mano... Que merda é essa, cara? Que merda é que tá acontecendo nesse jogo? Oh! Ah, ele falou do relógio dele, hein? Pronto. Agora sim. Beleza. Agora... Sai fora. Sai fora. Beleza. Tranquilo. Vambora. Oh! O pé do cara ali. Vocês viram? Embaixo do carro. Que negócio bizarro, cara. Ok. Vambora, mano. Nossa. O cara... Uma musicona sertaneja. O cara tá falando aqui, ó. Um descorrido. É, realmente. Tá, o cara só vai ficar falando o padrão, né? Acredito eu. E a gente chegou aqui. Finally. Finalmente aqui. E o bode do carro do cara tava por algum lugar aqui. Só que eu não sei. Ah. Oh! Olha ali, ó. Olha ali, ó. Jeff's Pizza. Alô? Uh! Cara. Você tá meio doido da cabeça aí, ó? Ixi, brother. Peitão estufado é isso aí. Confiança, né? Confiança. Ok. Pra cá não tem absolutamente nada. Não sei por que. Vim pra cá. Tem alguma coisa aqui no chão. Uma lata de... Coisa rolando no chão. Ok. Não vou pegar porque eu não sou tonto. Vambora. Abre aqui. Abre aqui. Vai vir de costa assim, ó. Tranquilo. Fechou. Agora ninguém mais abre. É. Todo mundo abre. Eita. Oh! Hello? É... Não. O cara não vai falar. Ó, tá tocando um jazzzinho ali, hein? Ah, eu gostei. É, não tenho dinheiro. Ah, não. Tenho sim. Peraí. Eu comi isso aqui, né? Pronto. Só comi uma soda aqui. Comi só não, bebê. Ó! Ah, eu gostei. Um jazzzinho é bom. É brabo. Hello? Ixi, nem deu bola pra mim. É fogo, né? Olha. Tá fechado aqui, cara. Deve ter rolado uma merda aqui, hein? Deve ter rolado uma merda. Vou brincar um pouquinho, né? Vamos brincar um pouquinho? Brinca. Eu não... Peraí. Ele mandou a dica que eu estou escondido se eu ficar... Oh! Que isso? Eu vou ficar escondido aqui. Oh, mano. Ele não fez isso. Tá, iniciou, né? Tava bem cedo ali na hora que eu entrei. Aí, o que aconteceu? Oh! O cara não deve estar conseguindo respirar, né? Ok. Ele tá muito mergulhado. E tá rolando uma brincadeirinha lá fora, né? Tá uma brincadeirinha louca, ó. Oh! O menino me tendo passinho do Romano ali, já em 1980. É fogo, né? É fogo. E eu não tô prestando atenção no que o cara tá falando. Onde eu estou? Peraí. Não era pra isso acontecer, né? Ou era? É, acho que não era. Provavelmente o negócio tava fechado. Eu realmente não li o livro, tá? Não li o livro. Só vi o trailer que ia lançar o UF na frente do The Pit. Mas eu não li o livro. E aí, menino? Você sabe alguma coisa? Ou você vai ficar metendo passinho? Olha! Oh! Muita habilidosa. Não vai dar, não. Oh! Eita! Peraí. Quem é esse moleque aqui na frente? Ah, tome cuidado, cara. É isso que os caras estão falando aleatoriamente. Eu nem devia ter interagido com ele. Na verdade, eu não interagi, mano. Ele só começou a falar com a gente. Oh! Nossa! Bugou! É uma bugada aqui. Tá, peguei... Ih, rapá. Ih, rapá. Oh! Isso... Que isso? Tubi, continue por quê, cara? Mentira. Eu queria ver mais as coisas, explorar. Só que não deu. Só tá aqui em um... Continuamos, né? Esse vídeo vai ficar o vídeo mais curto do canal por todo sempre. Na verdade, o vídeo mais curto do canal deve ser uns 5 minutos. Mas é isso, né? Tem um extra daqui pra gente ver. Nightmare House... Back... Olha, dá pra gente ver aqui? Vamos vir aqui pra gente ver as brincadeirinhas aqui. Já pular pra esse estádio. Aqui, skip... Skip isso aqui. Ok. Não vou me interagir com eles. Vamos vir por aqui. Aqui, ó. Alô? Como é que te abri? Ele não tá olhando pra gente. Olha o Pac-Man aqui rolando. Ah, só tá fazendo barulho. Eu pensei que tava rodando mesmo. Caraca, olha a pizzeria que massa, cara. Isso aqui é da hora, hein? Quero ver os animatronics, ó. Eles tão realmente se apresentando. Mas eu tô ficando bêbado conforme o tempo vai passando. Será que tem como é de sair? Oh, deve ter como é de sair, hein? Mas antes eu quero ver. Aqui, ó. Porque o cara perguntou onde que eu tô, né? Provavelmente ele não queria que isso acontecesse. Olha! Caraca, o Fox tá bonito, hein? Mas ele é grande. Só tá com uma perninha de sabiá, mas tá tranquilo. Ó o boné, ó. O bicho é bonito, hein? O bicho é bonito. Todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. Olha que maravilha. E o bichando escroto tá ali, ó. Tá, o Fox tá falando. E a Tiga tá aqui. Se eu tocar não vai acontecer nada, não? É, não vou tomar nenhuma mordida, não, né? Não foi aqui que aconteceu uma mordida, né? Então corre, mano. Então corre. Ok. Vambora aqui. Será que dá? Não, não dá. Caramba, não dá pra ir embora? Isso é muito estranho. É, não sei o que eu faço. Como falar com esse cara aqui? Alô? Não. Oh. Olha lá, ó. Eu consegui falar com eles. Vou esperar eles terminarem de falar e vou embora. Ó. Terminar de falar. Em vez de ir lá no bichando, vamos correr pra cá. Vamos ver se nós conseguimos ir embora agora. Será que dá? Não, não dá. Caramba, muito estranho. Oh. Oxi. Não consigo dar oi. Ih, rapá. Não consigo dar oi. O que se eu der oi pra cá? Hello? Não. Hello, hello. Não. Não acontece. E vocês? É, vocês bugaram aí, né? Acontece. Acontece com os melhores. E se a gente entrar aqui, será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Ou nem se esconder ali de volta? Não, minha última tentativa é essa. Vim pra cá, ó. E se esconder novamente. Nossa, a criança sumiu aqui, na verdade. Uh! Peraí. Eu consegui me esconder de novo. Ué? What the heck, mano? O que acabou de acontecer aqui? Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu voltei pra onde eu tava. E se eu por acaso sair e que tá daqui pra sempre? Será que dá alguma coisa? Ok, vamos saber agora. É, não. Não dá nada. Mano, que negocinho estranho. Mas eu vou ficando por aqui, cara. O vídeo ficou até que bastante curto. Mas eu gostei da ideia do game aqui de trazer uma versão do livro. Eu não sei se conta essa história aqui mesmo. Mas depois eu tenho que dar uma atualizada, né? Ler os livros. Eu acho bem interessante. Então já pega e já lê esse livro aqui. Porque eu não entendi muita coisa que acabou acontecendo aqui, né? Olha esse jazz aqui. Tá bom demais, hein? Não entre. Se eu entrar novamente, o que acontece? Nada acontece. Eu não consigo. Eu consigo interagir com alguém? Era pra isso realmente acontecer? Eu consigo abrir essa porta aqui? Não, né? Não? Não. Não. Que estranho. Eu realmente não consigo mais interagir com nada. Aparentemente eu conseguia voltar aqui. Mas por algum motivo eu já não consigo fazer mais nada. Mas é isso aí. Eu vou pegar esse... Você gostou disso aqui? Gostou disso aqui? Então toma. Mas é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Me segue na Twitch caso você queira ver eu jogando ao vivo. Vai ser uma coisa bem da hora. Vou me assustar junto com vocês. E ó. Fica com essa encarada desse cara aqui que tá extremamente... Pizarra. Nossa, que barulho foi isso, cara. Que isso, cara. Não tem como pedir uma latinha aqui, não. Não. É isso. É isso.